Pode até parecer absurdo, e é, o general Gonçalves Dias, aquele das filmagens dentro do prédio do Palácio do Planalto no dia das invasões, foi inocentado por um relatório do próprio GSI. A gente vai explicar um pouquinho para vocês sobre esse assunto aqui, que chamou atenção, causou indignação de alguns deputados, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar, isso é muito importante para a gente, tá bom? Dá uma olhada nessa matéria, matéria do Jovem Pan, citando a fonte aqui. O GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, onde o próprio G Dias era o ministro responsável, aponta falha de comunicação, segundo eles, há só uma falha de comunicação, no 8 de janeiro, e inocenta G Dias. Em sindicância, GSI afirma não ter recebido informações da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal ou da Agência Brasileira de Inteligência sobre a gravidade dos atos. Ou seja, nessa sindicância, o próprio GSI em ação, em processo administrativo que ele moveu, disse que não recebeu informação, teve um delay, um apagão, digamos assim. E aí, isso aí fica meio grave, né? Porque como que pode ser inocentado, diante tantos fatos, de tanta documentação, do próprio Saulo, que era diretor adjunto Tabin, falou que tinha mandado informações direto para o G Dias, isso realmente fica difícil de engolir, né? Aí o Tomé Abdu, que é deputado federal, ele escreveu o seguinte. Gonçalves Dias, inocentado. Em sindicância, GSI afirma não ter recebido informações sobre a gravidade do 8 de janeiro. E ele escreve o seguinte, o Tomé Abdu. Gonçalves Dias é inocentado, mesmo com diversas provas contra. O então ministro-chefe do GSI, Gonçalves Dias, flagrado dentro do prédio, interagindo com manifestantes, além de provas de que ele havia redirecionado uma fraude no relatório do dia, foi inocentado. O GSI, ou a GSI, considera que o fator principal para os atos foi uma falha de comunicação. Enquanto há provas robustas contra figuras do alto escalão, eles se contemplam em culpar a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, assim como o ex e o atual comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, presos pela Polícia Federal. E aí mostra o quanto a população vem se sentindo incomodada, o quanto a população vem se sentindo enganada por não ter uma CPI imparcial. O GDI já deveria ter sido ouvido. Queria saber efetivamente o que aconteceu, quem é o responsável. E infelizmente a gente vem percebendo que, de um jeito ou de outro, essa CPMI já esfriou e já não está alcançando mais os resultados que eram necessários. Inclusive, um papel dos militares negociando para abafar o caso em relação aos militares. Enfim, muita coisa ainda sobre isso. Vamos falar sobre o Dia do Patriota de novo, tá pessoal? O terceiro editorial que eu faço sobre isso são três pontos que já passaram até agora. Abre aspas, matéria do Globo, se voltasse no tempo, colocaria no 7 de setembro, diz vereador Cassado, que sugeriu o Dia do Patriota em 8 de janeiro. Eu já comentei para vocês aqui, eu dei o meu ponto de vista. Eu acho que efetivamente ele foi infeliz em escolher o dia 8 de janeiro. Teve informações aqui sobre, sabe, pontos de vista que eu achei muito interessante sobre isso. Mas, enfim, eu acho que ele foi infeliz. E eu mesmo, em outro editorial, eu tinha citado a data de 7 de setembro. Eu tinha falado sobre isso, mas, enfim. Data da discórdia. O ex-vereador Alexandre Bobadra, idealizador do Dia Municipal do Patriota, que foi caçado por abuso de poder econômico há duas semanas, afirmou que se arrepende de ter escolhido a data de 8 de janeiro para a celebração. O político, que é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse ainda que preferia ter colocado a comemoração no dia 7 de setembro, feriado da independência do Brasil. Enfim, esse é um ponto interessante. Por quê? Eu já disse para vocês, a esquerda, ela tem um histórico de ações violentas. Black Box, MST, de invasões que depredam lugares, põem fogo em pneu. Vocês já acompanharam isso aí. A direita não. A direita, em momento algum, ela tinha feito qualquer manifestação que saísse do padrão mínimo da civilidade. Ou seja, nenhum ato até hoje da direita tinha sido um ato de violência. Entretanto, esse fatídico dia 8 de janeiro, seja, porque teve gente mal intencionada, seja gente que caiu como idiota útil nesse fato, não representa bem o que é a direita brasileira. E muito menos o que é um ser patriota. Então, acho que ele foi infeliz. Aí, como resposta, a Câmara de Brasília resolveu colocar o dia da virada, dia da patriota lá em Brasília, como o dia da democracia. A polêmica tentativa de transformar a data de 8 de janeiro como dia municipal do patriota em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, teve tratamento bem diferente no Distrito Federal. Enquanto a Câmara Municipal da Cidade do Sul quis homenagear os responsáveis pela invasão aos prédios públicos, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou a inclusão da data no calendário oficial de eventos como o dia do combate e da defesa em democracia. Desculpa eu ter me perdido aqui, porque a imagem do computador saiu. Mas vamos lá. O dia da democracia também não representa. Nem de longe poderia ser caracterizado como o dia da democracia ou o dia da defesa da democracia. E também não acho que é o dia do patriota. Acho que é um dia mais, não para ser lembrado, um dia que merece ser esquecido da nação brasileira. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Outra pauta agora é sobre o Maurucide, pessoal. O Maurucide, que está na mira da oposição, na mira do governo Lula, fazendo oposição ao ex-presidente Bolsonaro, e agora ele participou de um depoimento na Polícia Federal. E nesse depoimento, que durou mais de 10 horas, foi sobre o hacker. O Cid passou quase 10 horas na PF para depor sobre invasão ao sistema do CNJ. Essa matéria é do jornal Metrópolis. É estranho, porque eles querem, e agora já falam até em delação premiada. Já dizem até em delação premiada do Maurucide, para que o Maurucide faça confissões contra o Bolsonaro. E nesse caso, eles vão aceitar delações premiadas. Enfim, eles estão cada vez mais fechando o cerco. A esquerda já aposta que Maurucide vai tentar jogar a bomba para cima do presidente da República, o ex-presidente Bolsonaro, para limpar a sua própria pele. E a gente vai estar acompanhando cada depoimento dele aqui. Tá bom? Matéria da revista Fórum agora para vocês. O comandante do Exército disse que não consegue punir sequer militar, sequestrador e traficante. Na tentativa de despolitizar o Exército, após a simbiose com o governo Jair Bolsonaro, o comandante da Força General, Tomás Paiva, reclamou da estrutura burocrática e corporativista da caserna e o impedia de punir até mesmo militares flagrados em tráfico de drogas ou envolvidos em sequestro relâmpago. Pois bem, o que a gente percebe dessa ação do Tomás Paiva, que é hoje o comandante do Exército? Enfim, cada dia que passa, a gente vem percebendo que há uma desmoralização do próprio Exército. Há um movimento que vem tirando a credibilidade do Exército cada vez mais. E em depoimento como esse aqui, mostra o corporativismo do Exército e que o Exército só está pensando em seu umbigo. Tomás Paiva falou, cara, nem um abusador, nem um traficante, se for do Exército, ele consegue tirar ele do Exército. Tamanho corporativismo do Exército. Enfim, é algo complicado, temerário, né? E, sabe, é complicado quando você cita pautas sobre o Exército. O Exército, o Exército que, outrora, foi tão respeitado, foi tão, sabe, promovido, tão celebrado pela nação brasileira, hoje fica aí sendo alvo de escândalos, alvo de matérias que cada vez mais mostram que o Exército, sabe, não vem apresentando aquela credibilidade que a população esperava dele. Vamos falar de Marco Aurélio aqui em defesa de Zanin. Olha só, matéria do Terra Brasil Notícias. O Marco Aurélio era ministro do Supremo, é um ministro aposentado, e é um dos pouquíssimos de coerência ímpar que a gente pode citar de ex-ministros, e é um jurista exemplar. Exemplar, ele citou aqui e saiu em defesa do Zanin. Marco Aurélio sai em defesa de Zanin e diz que se estivesse lá, teria votado como ele. O Marco Aurélio, que é mais conservador, né, um dos ministros, era o mais conservador, ele fez elogios ao Zanin aqui, e Zanin, efetivamente, ele vem se consolidando nas decisões que ele vem dando como uma figura mais conservadora. Hoje, uma matéria da Globo News, eu achei muito interessante, os jornalistas da Globo News estavam quase chorando lá, porque a Zanin votou contra a LGBTQIA+, Zanin votou contra as drogas, se tiver decisão contra o aborto, o Zanin vai ser contra o aborto. E aí, eu achei interessante que uma repórter, eu não me lembro o nome dela, ela falou o seguinte, olha, Zanin não escondeu nada de ninguém, se alguém se enganou é porque procurava uma mentira utópica, porque Zanin, desde o início, desde oitiva, se mostrou efetivamente conservador durante a oitiva e sabatina no Senado. Então, as respostas dele foram conservadoras. Então, imaginava-se, parte da ala esquerdista imaginava que Zanin estava fazendo um teatro, mas não era. Então, os votos foram votos conservadores. É lógico que o Zanin se apresenta ainda como uma figura garantista e defende muito mais o relaxamento da lei em relação aos réus do que o endurecimento dela, mas a gente vai acompanhar e vai estar acompanhando. Uma coisa é certa, você tem que ter na cabeça. A galera da esquerda está arrancando os cabelos por causa do Zanin. Está deixando aí cada vez mais o pessoal da esquerda com orelha em pé aí. Certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe, é um cansaço da gravação, mas tem hora que faz parte. Essa noite foi mal dormida. Faz parte da vida. Quem é pai sabe como que é. Vem aí uma gripezinha, alguma coisa, a gente sabe como que funciona. Certo? Grande abraço. Fica com Deus e até o próximo editorial. Fica com Deus e até o próximo vídeo.